TANDER! 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 TANDERCATS! Olá amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Neste evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas da minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Até lá, se Deus quiser.